Oi, pra você que tá aqui no canal Banda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjá, me segue aqui nas redes sociais, vai lá no meu Insta, me segue lá, vai lá no Facebook também, me segue lá. E hoje eu vou cantar um pedido do Diego Silva, ele pediu que eu cantasse uma cantiga do Este Morcego, eu não conheço nenhuma, tem uma que está em processo de composição aí, onde eu tô ajudando na melodia, só que tá demorando um pouco, então não vai dar tempo, então eu vou cantar uma outra cantiga que eu tenho aqui na internet, e eu vou deixar aí a minha versão pra eternizar na internet aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos cantar o Este Morcego. Lar o Iexu, Lar o Iexu Morcego, com ele não tem mistério, não tem magia, não tem segredo, ele é o rei da Calunga, seu nome é Iexu Morcego, seu nome é Iexu Morcego, com ele não tem mistério, não tem magia, não tem magia, não tem segredo, 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 não tem magia, seu nome é Iexu Morcego, com ele não tem mistério, não tem magia, seu nome é Iexu Morcego, com ele não tem mistério, não tem magia, seu nome é Iexu Morcego, com ele não tem mistério, não tem magia, não tem segredo, não tem magia, seu nome é Iexu Morcego, com ele não Esse foi o ponto de hoje É um ponto bem curtinho, bem simplesinho Mas aí é que é bom, é mais fácil de pegar Então é isso Se você gostou, deixa o like Compartilha com seus amigos E volta amanhã que tem mais Nesse especial de 30 mil inscritos aqui do canal Um Banda na Minha Vida